O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Leymes, presidiu a primeira sessão de julgamento do órgão especial do mês de março. Dos 28 processos em pauta, 17 foram julgados, 8 foram adiados e 3 receberam pedido de vista. A sessão teve 5 sustentações orais. Além de recursos processuais, na pauta administrativa foram julgadas 9 demandas. O órgão especial é formado por 13 desembargadores, considerados os mais antigos do TJMG, e pelos 12 desembargadores eleitos, observadas as vagas destinadas ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. As sessões do órgão especial ocorrem duas vezes por mês, sempre às quartas-feiras. O presidente do TJMG também recebeu relatório de desempenho e de ações socioambientais referentes ao ano de 2020. O documento foi entregue pelo superintendente do Núcleo Socioambiental, desembargador Maurício Pinto Ferreira. Foram avaliados 53 indicadores e dois deles tiveram aumento por conta da pandemia. 6,82% em gastos com vigilância e segurança e 9,69% no valor do gasto em limpeza. Houve um aumento de consumo porque passamos a fazer mais limpezas, álcool gel, desinfetantes, então essas coisas impactaram mais. E também o segundo item que impactou muito esse ano foi a questão das vigilâncias, principalmente nos fóruns. A lista de comarcas integradas por municípios classificados como Onda Roxa foi atualizada no dia 10 de março, seguindo regras do Plano Minas Consciente do Governo Estadual. A Onda Roxa é mais restritiva, superando a Onda Vermelha. As portarias conjuntas 1148 e 1152 suspenderam o expediente forense, bem como os prazos dos processos físicos e eletrônicos, desde 5 de março. Agora, com a portaria conjunta 1159, novas comarcas passam a integrar a Onda Roxa e tiveram seus expedientes e prazos suspensos a partir de 11 de março. Confira a lista atualizada no portal do TJMG.